Música Não sabe o que eu dei na direção contrária Sem porta, chegava, perdi o de namorada Eu sou o mais do cara Mas e se você achar que eu tô derrotado Sabe o que aí em São Orlando está O meu tempo não parava Mas e se você achar que eu dei na direção Eu vou ter que vencer em um arranhão Com a caridade que eu dei na direção A amizinha de carros O acidente eu não converso com o melhor O que é que eu faço E eu vou ter que vencer em um beijo Eu vou ter que vencer o passado E eu vou ter que vencer em um arranhão E eu vou ter que vencer em um arranhão Não vou ter provar Não, não, não Eu não tenho dados pra comemorar As vezes meus dias são de vale-parar Barulha, vale aí As vezes o mínimo é melhor de nascer Nas lindas não se escolhe matar ou morrer E assim os tordões de estrada se ferram E são de padrão, de bicha, maconheiro Traçou no país inteiro, no modelo Pois assim você ganha mais dinheiro Aparecida na ceia de carros E duas mulheres correm a cor e aos matos O peito não pára 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 Revolta, perdendo, sem parte, anos É na idade, tem que me detestar A voz de cima, não sei que é errado Uma cintura, uma cintura, um pouco é subnaçado O governo não para Eu te vejo, repetindo o passado Eu te vejo, repetindo o passado Não, eu te vejo, não vá Não vá, não, 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 não vá